Vamos fazer o seguinte, você conta um pouquinho da tua história. A gente conhece o Mineirinho lá da Espoã, que ele morava lá e tinha um trabalho como esse aqui, né? Ele é um contador de história, uma pessoa ímpar, super interessante a gente conhecer e que é um atrativo nosso aqui. Eu fico feliz de saber que tem esse espaço pra gente vir, conhecer e ele sempre tão acolhedor com a gente, né? E conta um pouquinho, Vili, como tudo surgiu, qual foi a tua ideia? Começou lá na Espoã, né? Que sempre eu gostei muito de reciclar, de estar usando material que está jogado fora. E lá as escolas iam lá, eu já fazia um trabalho de educação ambiental também, nada. Aí vim pra cá e esse espaço aqui também estava meio abandonado, cheio de mato. Aí eu comecei a trabalhar aqui. As escolas já estão vindo aqui, traz a meninada. E aí eu vou aproveitando e tudo eu faço o possível pra não gastar. Porque uma que eu também não tenho recurso e outra que o negócio meu é pegar aquilo que está jogado fora. Então eu trabalho com pneu, barro e vou usando e fazendo umas coisinhas aí. Gosto do centro que está fuçando, então não chego desse serviço e vou mexer. E aí tem bastante coisa. Aí fiz uma casa de um barro, aqui é uma biblioteca. Aí eu comecei aqui com o forno. Esse forno era muito legal lá na Espoã, eu tinha ele aí falei, ah o forno, fiz o forno e foi devagarzinho. Agora você chama mineirinho porque você é mineirinho, mas você conta um pouco da sua história. Você não é mocoquente. Não, não, não. Eu sou mineiro mesmo. Eu sou mineiro de uma cidadezinha chamada Cana Verde. Lá no sul de Minas, ali, na região de Lavras, Larginho. Então aí eu vim pra cá e mais sou mineiro mesmo. Eu sou contador de casos, contador de história. O meu bisavô era contador de história, o pai era um grande contador de história, aí acabou sobrando pra mim. Então eu vou nas escolas também, faço um trabalho com contação de história nas escolas. Estão rodando por aí. Mineirinho não para não. E aí assim, o que eu acho legal, por exemplo, a casa de João de Barro, em escala humana, pra gente entrar e ter uma experiência como se fosse um João de Barro. João de Barro, mesmo gentilho. Ela é o formato da casa de João de Barro. Você entra, faz a curvinha, lá tem o lugarzinho do João de Barro fazer o ninho, sai pra fora. Olha lá, e tem em cima a do João de Barro, mesmo. Aquela que tá lá em cima da casinha de João de Barro. Aquela que foi o João de Barro que tem. Aí eu fiz um xerox, uma cópia, mais ou menos. Mas não perfeito, igual a do João de Barro. Ele trabalha muito bem. A pirâmide, quantos paralelos e pívidos tem lá? A pirâmide tem, acho que é 1600 paralelos e pívidos. Pirâmide é pirâmide. Havia uma casinha de barro ali. Aquela casinha dá pra pessoa morar nela. Ela é quase, quase ela é, três e meio por três e meio. E eu gastei ali naquela casinha, em dinheiro, sete reais. Só um pacote de prévio que eu comprei. O resto tudo tá tábvio. Essa aí é no estilo pau-pique, né? É. Tchau, tchau. 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 Tchau.